Oi turma, vocês já sabem que meus moldes já estão todos prontos, então o que eu estou fazendo? Eu estou refazendo vários trabalhos que eu já fiz com esses moldes, fazendo um novo trabalho, unindo até um molde com o outro, para vocês verem como vocês têm a alternativa de fazer lindos trabalhos. Então já sabe, clica aqui embaixo para você acessar e comprar os meus moldes, os cadernos antigos e os novos que já estão prontos. E também clica aqui embaixo para ativar a calculadora. Você vai saber passo a passo de como calcular seu artesanato e principalmente quanto você gastou de tecido, porque ela calcula até pedacinhos pequenininhos desse tamanzinho, tá certo? Então vamos ao passo a passo agora para vocês aprenderem a unir dois moldes meus. Então, vem! Bom dia, para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa, noite para quem é da noite. A TV é Cláudio Galácio apresentando para mais um Só Passos. Bem, turma, vou usar dois trabalhos meus, tá? Esse aqui eu fiz um tipo de tapete, esse aqui eu fiz outro tipo de tapete, então vou unir. Você vai mostrar para vocês, gente, que comprando os meus moldes, vocês podem misturar os moldes, tá? E fazer trabalhos diferentes. Então, ó, esse aqui foi o último da borboleta que eu fiz, o último não, penúltimo. E esse aqui eu já fiz dois trabalhos com ele, tá? Então, olha só, vou colocar, a ideia é essa, não vou fazer nada grande, um tapete pequeno, com essa flor aqui e essa borboleta aqui, mas eu vou fazer esse recorte aqui no final. A ideia é essa, gente. Não sei se vai dar certo, não sei não. Então, se vocês querem meus moldes, clica aqui embaixo, tá? Para vocês acessarem aí a venda dos moldes. E não esquece, gente, se vocês quiserem calcular quanto de tecido vocês vão gastar aqui, é só comprar a minha calculadora, porque ela calcula o tecido que você está gastando aqui. Não só aqui, mas aqui também, tá certo? Então, é só entrar em contato aqui embaixo. Não deixe compartilhar, se inscrever, tá? Entrar nas minhas redes sociais. O fundo, gente, vou colocar cinza, porque cinza é neutro, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma tela C aqui com a manta, para poder trabalhar aqui em cima e ficar um trabalho bem acabado. Então, eu vou colocar aqui a manta. A manta eu vou trabalhar com a R1. E a gente sempre corta a manta um pouquinho maior do que o trabalho que a gente vai fazer, tá? Vou adesivar a manta e fazer o quilte. Se vai ser o quilte uma tela C ou se vai ser o quilte caminho de bêbado, eu ainda não sei. Estou descobrindo ainda. Bem, então, eu fiz as linhas na diagonal, ó. Não sei se vai dar para ver aqui a caneta, tá? Aqui, ó. Está tudo feito. Prendi um pedaço de plástico, sabia? Botei óleo na máquina. Agora, vou tentar tirar esse plástico daqui e costurou, para sempre ter que arrebentar a linha. Agora, o que eu vou para o ferro? Vou para o ferro tirar essas marcas de caneta, tá? Gente, se vocês não quiserem passar o ferro, pega o secador, tá? O secador no quente, você apaga tudo isso aqui, tá bom? E vou acertar aqui em volta, tá? Essa manta aqui. Só vou cortar aqui, ó. Juntinho do tecido. Pronto, gente. Ó, tirei. Ó. Tá? Aqui ainda não tirei. Vou tirar aqui esse pedacinho aqui. Que grudou aqui. Eu deixo, tanto faz. Precisa tirar. Agora, vou fazer os moldes. Com o que? Papel termocolante, gente. Olha. Tá? Isso aqui é o papel. Não é o filme, gente. É papel termocolante. Vou pegar os meus moldes. Vou desenhar aqui atrás os meus moldes. A minha borboleta. E a minha flor. Vou recortar aqui. E vou adesivar no tecido, na cor que eu quero. Tá? Aqui, gente. Já cortei. Vou vir aqui, ó. Do lado avesso do tecido. O lado poroso. Vou colocar aqui em cima. E vou pegar o ferro e colocar aqui. Não pode demorar muito, gente. Senão, queima o papel. Tá bom? A borboleta, a mesma coisa. Vou pegar a cor que eu quero. Colocar em cima, no lado do avesso. E adesivar. Tá? Depois eu recorto esse tecido. Bem, turma. Já tá tudo cortado, ó. Tá? As pétalas aqui. A folha. O miolo. Tá? Aqui, ó. Também. Tudo cortadinho. Tudo bonitinho. Agora, gente. Eu vou adesivar. Como é que eu adesivo? Gente, é só dar um corte aqui atrás. E puxar esse papel aqui. Que vai ficar cola. Tá? Aí, você vai colocar onde você quer colocar. A anteninha aqui, eu faço depois que eu terminar aqui, ó. De fazer a borboleta. Primeiro, eu vou fazer a borboleta. Depois, eu vou fazer essa aqui. Tá? Então, eu vou adesivar uma peça de cada vez. Tá bom? Vamos adesivar aqui a borboleta. Pra vocês poderem entender aqui, ó. Direitinho. Eu quero fazer aqui essa borboleta, gente. Faltando um pedaço aqui. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. E aqui, eu vou recortar depois. É... Não sei se vai dar certo, não, gente. A ideia é essa. Tá? Faltando esse pedaço aqui, ó. Como se o tapete fizesse o contorno aqui da... Da parte aqui de trás da borboleta. Não sei. Acho que não vai dar, não, gente. Por causa do rabinho da borboleta aqui, ó. Não teria que vir só até aqui a cabecinha da borboleta. Não, gente. Vou fazer isso, não. Vou fazer normal mesmo, ó. Vou deixar um espaço aqui, tá? Que eu preciso aqui, ó. Pra botar o viés. Não sei se vou botar viés ou se eu vou botar uma faixa, tá? Ou se eu vou desvirar. Também tem isso. Tem um monte de jeito de fazer isso aqui. Então, eu vou adesivar isso aqui. Primeiro, eu vou fazer a borboleta. Depois, eu faço essas partes aqui. Ó. Primeiro, eu vou adesivar a borboleta. Cuidado, gente. Pra não dar um talho muito forte. Pra não cortar o papel de baixo. Ó. Aqui, ó. Tá? Aí, fica mais fácil da gente manusear do que se a gente colocar cola pano aqui. Se a gente colocar cola pano, colou, ficou. Não pode mudar. Se tiver certo, tá? Se não tiver, vai ficar torto e não vai dar muito certo isso. Então, a gente usa o papel termocolante pra fazer esse serviço. De auxiliar a gente a fazer. Ó. Essa borboleta vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá, gente? Aí, ó. Aí, você vê aqui, ó. Qual o tamanho que você quer aqui e o tamanho que você quer aqui. O ponto aqui, gente, pode fazer um ponto de zigue-zague, pode fazer um ponto de caseado, pode fazer um ponto cheio, tá? Desde que o ponto pegue na beirinha aqui pra não desfiar o nosso trabalho. Não quer ter esse trabalho? Usa o filme termocolante ou o chamado papel permanente. Tá? Porque aí você só vai ter que colar aqui com o ferro e ele não vai soltar. Mas eu gosto de fazer o bordado em volta, porque eu acho que fica mais bonito o trabalho do que uma coisa se solta, tá? Um acabamento aqui, ó. Fica mais bonito. Então, eu vou passar aqui a máquina em volta e já mostro como é que a gente vai prender o corpinho e as bolinhas da asa da borboleta. Aí, turma, ó. Passei em volta, tá? Coloquei o corpinho, fiz a anteninha, cheguei aqui com a canetinha, ó, fiz um desenho aqui e passei aqui no pontinho de fazer casa, tá? Um pontinho de zigue-zague. Ou você pode fazer a mão com lã, com linha, tá? Linha de bordar. Você pode fazer essa anteninha com linha de bordar. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, e vou passar o pontinho aqui, ó. Vou colocar nas duas e vou passar o pontinho. Depois, eu vou vir com a outra menorzinha e colocar aqui, tá certo? Aí, nossa borboleta vai ficar, ó, perfeita. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? E fazer comentário, gente. Diz aí se tá gostando, se não tá, de onde você fala, tá bom? Tô aguardando, hein? Aí, gente, olha a borboleta. Agora, vamos adesivar aqui a flor e fazer a mesma coisa, tá? Parte por parte, porque agora essa aqui já está fixa, não tem problema dela soltar, dela prender, tá? Então, a gente vai tirar agora essa aqui e vamos fazer a aplicação dela. Cuidado, gente, não é tirar isso aqui pra uma pétala não agarrar na outra, porque se agarrar não solta mais, hein? Pronto, ó. Aí, a partir daqui, gente, a gente vai observando e movimentando ela, tá? Essa folhinha aqui, gente, ou você bota ela assim, solta, ó, tá? Ou você bota ela presa aqui por baixo, aí vocês que sabem, tá? De repente, eu vou colocá-la solta, porque eu quero isso aqui assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso aí, não esquece de deixar o espaço pra cá, ó, o espaço pra cá, o espaço pra cá e o espaço pra cá, tá bom? E esse aqui é o miolinho, depois eu coloco aqui, depois que eu prender isso tudo aqui, eu venho aqui e coloco o miolinho aqui no meio, tá bom? Não sei se eu vou fazer aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, fazer aqui, ó, pra fazer a marcação aqui, ó, tá? Bonitinho aqui, igual o que tá aqui dentro, olha, aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a marcação, ó, tá? E faz se você quiser, se não quiser, não precisa fazer. Então, eu vou prender isso tudo, tudo com pontinhos caseados, gente, ó, tudo com pontinho caseado que eu prendi. Então, eu vou prender tudo isso aqui e já mostro pra vocês, bonitinho, pra gente já colocar o forno e fazer o acabamento. Então, é só prender aquilo ali. Bem tudo. Preguei tudo, ó, lado avesso. Então, você pode chegar aqui e diminuir essas linhas aqui, não tem problema, que estão todas arrematadas, tá? Pra não aparecer do outro lado. Aí, você vai tirando o excesso dessas linhas que estão aqui. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? Vamos lá, gente, vamos participar, vamos colaborar. Ó, quem já comprou meus moldes, provavelmente tem esses moldes aqui. E quem não tem, quer adquirir, acessa aqui embaixo, você pode comprar o caderno ou o molde avulso, tá? Aí, é com vocês. Meus moldes, gente, já vem com o tamanho que você deve imprimir eles, tá? Eu não vou te dar um molde desse tamanzinho aqui, pra você chegar numa gráfica ou numa xerox, e dizer, aumenta isso aqui pra ficar desse tamanho, que eles não sabem, tá? Então, meus moldes já estão no tamanho certo, pra vocês imprimirem, tá? Formato A1, A2, A3, A4, A0, tá? Já tá lá certinho pra vocês imprimirem. Não tem que ficar quebrando a cabeça, não. Então, vamos colocar o forro. Gente, esse forro aqui é o brim, é brim, não, é algodão cru, tá? Você pode forrar ele assim, ó. Colocar ele aqui e forrar assim, e depois vir aqui e fazer uma borda. Ou você pode chegar aqui, ó, direito com direito, aqui, ó. Vira aqui, deixa uma abertura, passa uma costura, desvira e depois bate. Simples, rápido e rasteiro. Eu vou fazer assim, pra baratear esse trabalho aqui, tá? Não sei se faço aqui abaulado aqui, posso fazer abaulado aqui, ó, redondinho aqui do lado. Ó, aqui assim, redondinho, pra ficar mais bonitinho. Vou decidir, tá? Mas vai ser assim, ó. Coloca aqui certinho, alfineto, bem alfinetadinho, pra não escorregar o tecido. Tá? E passo uma costura deixando uma abertura. Depois eu desviro esse trabalho. Bem, gente, eu fiz aqui, ó, redondinho. Gente, é só vocês pegarem um prato, colocarem aqui e fazerem aqui que todos os quatro lados vão ficar iguais, tá? Eu tenho a régua, essa régua aqui. Então, eu fiz com a régua. Vocês podem pegar um prato, prato sobremesa, um prato de jantar, um prato raro, um prato fundo. Tanto faz pra vocês fazerem. Coloquei aqui, ó, aí passei aqui, deixando uma beiradinha aqui, ó, tá? Deixei uma beiradinha aqui, pra gente poder desvirar. Vou cortar aqui, ó, o excesso, deixando aqui, ó, um pedaço maior aqui, ó. Dou um pique aqui e um pique aqui. E agora eu corto aqui, ó, rente aqui ao tecido. Por quê, gente? Se a gente cortar o tecido muito certinho, pode ser que a costura fuja, né? Ela sai correndo de você. Então, a gente faz assim, ó. E agora corta. Se você tivesse uma tesoura de picotar, coisa que eu já comprei, mas ainda não chegou, você poderia cortar aqui com a tesoura de picotar, tá bom? Que aí já fica um acabamento beleza, bonitinho pra você. Então, ó, vou cortar aqui, vou desvirar e a gente vai bater uma costura. Aí, turma, ó, tô desvirando. Gente, nessas curvinhas aqui, ó, vocês dão um monte de piquezinho aqui por dentro, tá? Pra poder, quando virar, ó, ficar certinho, tá? Mas sem cortar a linha, hein, gente? Aqui, ó, desvirando. Aí, agora, a gente vai pro ferro, dá uma passada. Gente, cuidado com o ferro muito quente, porque você pode amarelar o tecido aqui do forro, tá? Então, bota o ferro no algodão. Nós vamos dar agora aqui, ó, uma passada aqui, pra ficar bem certinho. Botar isso aqui pra dentro, ó, tá? E fechar aqui, passando uma costura bem aqui na beirinha. E nosso trabalho vai tá prontinho, gente. Prontinho, tá certo? E aí, turma, gostaram? Comi uma borboleta com uma flor. Ficou bonito, não ficou? Fiz um outro tipo de roupagem. Então, vocês querem esses moldes? Então, acessa aqui embaixo pra vocês conseguirem os moldes. Quem já comprou os cinco primeiros cadernos, agora tem mais seis cadernos pra você adquirir. São um total de sessenta e dois moldes. Pra você se divertir, você pode obter os moldes através do correio ou em PDF, você mesmo, em e-mail. Gente, olha só. Meus moldes, eles vão em tamanho natural, já dizendo qual o tamanho que você tem que imprimir. Tá certo? Está impresso? Já tá impresso. É só vocês recortarem e começarem a trabalhar. E o que tiver que imprimir, já tem lá, se é a um, a dois, a três, a quatro, tá? A zero, já tá tudo certinho lá. Então, não se preocupem com isso. Podem adquirir os moldes através da internet, por PDF. Manda ou pro WhatsApp ou pro seu e-mail. Aí é com você, tá certo? Vamos ao que interessa agora, gente? Olha como é que ficou linda a minha borboleta com a minha flor. Diz que não ficou bacana. Coloquei o fundo neutro, né? Você podia ter colocado aí o fundo azul. Ia ficar bacana também, mas aí você teria que trocar a borboleta. Tá certo? De repente, até faço um fundo azul. Pra vocês verem que pode ficar muito bonito. Com fundo verde também fica bonito também. Tá certo? Então, olha só como é que ficou. Não coloquei borda, fiz apenas o contorno. Passei um bem na beirinha e um mais, né? Com um meio centímetro de distância. E ficou assim, gente. Olha, ficou lindo, não ficou? Diz que ficou. Coloca aí embaixo, dá like, compartilha, se inscreve, gente. Toca o sininho, ó. Pra ativar vocês saberem tudo que eu posto. Muita gente dizendo que eu tô sumida. Eu tô sumida, não. Eu tô aqui. Eu publico um vídeo por semana. Então, já sabe, ó. Tá? Esses moldes, quem já comprou, pode fazer até maior. Um carrinho de mesa ou uma passadeira. Colocar mais borboletas, colocar mais flores. Aí vai da sua caixola, tá certo? Então, é isso aí, gente. Já sabe, acessa aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Um beijo muito lindo no coração seu e de toda a sua família. Eu fui. Mas eu vou.